Jesus, meu Deus Sou a terra fértil pro semeador E agora eu te dedico o meu amor Meu Consolador Jesus, meu Deus Disseste para os teus Venham comigo Assim como Levi fui escolhido Ouvi a Tua voz e o Teu chamado Senhor, me arrependi dos meus pecados Jerusalém estava a Te esperar Uma multidão queria te exaltar E mal sabiam que era o último domingo Que a promessa estava apenas se cumprindo Chicotadas que cortavam o seu corpo O sofrimento de Jesus, o Salvador Sacrificado no Calvário por dar amor Pra nos salvar Ele pagou com sangue e dor Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor Minha adoração É pra dizer como eu Te amo É pra falar que eu fui salvo E minhas trevas transformaram-se em luz Em luz, em luz Em luz, meu Senhor, meu Pai Meu Senhor, meu Pai Eu confesso mais O que eu sofri foi por engano Uma gota d'água no oceano Perto de tudo o que sofreu Meu Deus, Jesus 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 Jerusalém estava a Te esperar Uma multidão Uma multidão queria te exaltar E mal sabiam que era o último domingo Que a promessa estava apenas se cumprindo Chicotadas Chicotadas que cortavam o seu corpo O sofrimento de Jesus, o Salvador Sacrificado no Calvário por dar amor Pra nos salvar Ele pagou com sangue e dor Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, meu Pai Minha adoração É pra dizer como eu Te amo É pra falar que eu fui salvo Pois minhas trevas transformaram-se em luz Em luz Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, meu Pai Eu confesso mais O que eu sofri foi por engano Uma gota d'água no oceano Perto de tudo o que sofreu Meu Deus, Jesus 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 O Senhor Jesus Venho nos salvar O Senhor Jesus Venho nos salvar O Senhor Deus O Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto